Quer vender mais? Anuncie no Prime Life. Esporte Saúde. A seguir no Prime Life. A suplementação é muito importante antes e depois de qualquer atividade física. No Esporte Saúde de hoje, nós vamos ensinar qual a melhor maneira de se alimentar antes e após os exercícios. Lembramos que antes de se praticar qualquer atividade física, é essencial ingerir carboidratos como fonte de energia para uma boa atividade física. Lembramos também que a proteína é muito importante para não perdermos massa magra depois ou antes da atividade física. A Dra. Kátia Gambi nos preparou algumas opções para nos apresentar. É com você, Dra. Kátia. Oi, Thiago. Oi, Davi. Thiago, como você mesmo disse, o carboidrato é realmente importante porque é a principal fonte de energia do nosso organismo e a proteína faz a função de manutenção do nosso organismo e ajuda na nossa massa muscular. Antes do exercício físico, a refeição é chamada pré-treino. Nós devemos consumir carboidratos complexos, pois eles demoram a ser digeridos e absorvidos, sendo assim, eles mantêm constantemente a nossa energia para a prática de atividade física. Nós devemos também consumir proteínas, porque além dela fazer a manutenção do nosso organismo e ajudar na massa muscular, ela ajuda no desempenho da atividade física. Após o exercício físico, a refeição é chamada pós-treino. Nós devemos, então, consumir carboidratos simples para fazer a recuperação da energia gasta durante a atividade física. No caso da proteína, ela será utilizada para a recuperação muscular. Bom, eu separei para vocês exemplos, então, dos alimentos que nós devemos utilizar antes e após o exercício físico. No caso do carboidrato complexos, que é antes do exercício físico, nós temos a batata doce, nós temos o pão integral e nós temos como exemplo também o arroz integral. Por exemplo, das proteínas, antes do exercício físico, nós temos o queijo branco, o iogurte e também o frango, que é uma ótima fonte proteica para ser consumido antes do exercício físico. Exemplos também do pós-treino, no caso do carboidrato, nós temos o pão branco, nós temos a banana ou nós temos também o macarrão. No caso das proteínas, os exemplos são o leite, a clara do ovo e a ricota também, que é de fácil absorção e ajuda na recuperação muscular. Por que somente a clara do ovo e a gema não? Porque a gema é rica em gordura, sendo assim não é interessante para uma pessoa que está praticando atividade física, consumir gordura após o exercício físico, principalmente se o objetivo for emagrecer. No caso, o tipo de gordura que a gema é rica é o colesterol. Essas foram as opções mostradas para a refeição pré-treino e pós-treino, sendo que há maior variedade de alimentos que podem ser ingeridos e também lembrando que cada indivíduo necessita de uma quantidade. Sendo assim, é importante lembrar que é necessário a procura de um profissional para a adequação desses alimentos. Não perca no próximo episódio do Esporte Saúde, falando sobre o tema A Primeira Vez na Academia, só aqui no Prime Live. A Primeira Vez na Academia A Primeira Vez na Academia A Primeirairante